E aí galera, tudo bem, aqui eu vou falar com vocês, eu lembro do canal Capitão Play, galera, seguinte no vídeo de hoje, corridinha aqui no online, galera, corrida aqui, hoje temos um espiral, com uma ride, galera, vou online, vamos ver se é top das corridas, corrida com espiral, nossa, com espiral, ai que burro, tá zero pra ele, galera, corrida com espiral, só tô pegando agora o Osiris, né, que cara, Eu demorei um tempinho pra ver que ele era, assim, o melhor carro, queria ser tem mais de ir com o T20 ou com os entornos, cara, mas totalmente ainda gosto muito de ir com os entornos em várias corridas, de all right principalmente, mas espiral, eu acho que não combina muito com os entornos, vamos lá, galera, o carinha ali tá ali na frente, eu tô no meio, segundão, e o carinha se fodeu, eu fico lá atrás, né, que eu vou com a linha errado, Vamos ver se lá no espiral eu consigo fazer de prime, será? É claro Vai ser difícil, hein, vai ser difícil de prime, né, espiral, será que é difícil? Chegamos, hein, eita, caralho, moleque, foi muito ruim pra ver, eita, vai, chegamos no ride, oh yeah, foi, chega, 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 Oh yeah, galera, checkpoints tá no alto, fiz de prima, exatamente, oh yeah, galera, cara, se eu não me engano, eu já vi essa corrida em algum lugar, cara, faz tempo, pode ser em algum canal de YouTube que eu assista aí, né, então talvez vocês já podem ter visto ela também, curti demais essa corrida aqui, hein, galera, agora eu tenho um jump aqui, eita, agora a gente vai pro container, Caramba, achei que eu nem ia chegar, cara, eita, curti aqui o jeito que você, de andar aqui, carinha, fez a passagem aqui, vai, fiz bonito aqui, oh yeah, galera, eu coloquei duas voltas, mas acho que vai ter repetição, E foi bem curtinha, né, acho que, bom, não sei nem onde que acaba essa porra, acho que já acaba ali na frente, oh, que deve ser, oh, cara, por que tem essa rampa azul aqui, cara, pra trolar mesmo? Não sei Vambora, hein, galera, segunda volta, tô em primeiro aqui, será que alguém já conseguiu lá? Acho que um deles conseguiu, ao menos, ou os dois, não sei, sei que eu tô em primeiro aqui, e eu quero fazer de prime de novo, ó, lá, hein, segunda vez, vamos ver, hein, estrutura daqui bem bonita, né, ali em cima, Vamos não ver o Aluminium de longe, né, tinha um cara ali assistindo, ele não entrou, não deu tempo Vambora, hein, galera, acho que é agora, hein, curti demais Eita, freiei, cara, eu quero ver ele de longe, mais ou menos, peraí O Yen, galera, bonito demais, estrutura aí Bora, vamos pra corrida Ainda nem peguei o checkpoint aqui, vou Vai, de prime, hein Cara, a câmera aqui, que eu tô indo, cara, é muito próximo, vai ficar muito estranho Ai, merda Ah, cara Pô, cara, eu tô um pouco estranha nos isso, cara, é que ele é muito fácil de se ajeitar no... Aqui no... no ônibus, cara, no ônibus não, no R-Ride E aí eu coloco um pouquinho pra cima pra ajeitar, cara, ele não desajeita sozinho, tá ligado? Vai, só um pouquinho pra cima, vai, chega Ih, cara, tô achando que não vai chegar, hein Chegou, peguei o cheque Continua em primeiro Ó, o cara ali já tá fazendo, hein Tá vindo atrás de mim, então vamos acabar essa corridinha aqui logo Direto pra repetição, hein Galera, eu não sei se deu um... um barulhinho aí de mensagem do celular, tá Não, nada a ver, irmão Se deu, me desculpem, esqueci de desligar o Wi-Fi Ih, meu celular tá sempre perto de mim, tá ligado? Então Ah, porra, vai, vai, vai Achei que eu não ia cair aqui em cima, cair E agora quase que eu vou lá pra baixo Boa demais essa corrida aqui, hein, galera Então agora, a repetição no modo hard Vamos ver se vai dificultar um pouquinho as coisas Como vai ficar com chuva, né Tem o trânsito, também a polícia As coisas aqui eu acho que ela é meio antiga, galera Então Não deve ter muita coisa, né Quer dizer, não deve, né A gente já viu tudo que tem, né Por isso que não teve muita coisa, né Bom, galera, então Eu volto na repetição Vamos lá, hein, galera Repetição aqui Só entrou um cara, galera Tá de Zenturno, acho que não é nem tunado Então, galera Eu acho que vai ser uma missão fácil terminar em primeira Bem louco Mas vamos ver se eu consigo fazer de prima, mano Vai Já saiu na frente, bonito, cara Muitas desvantagens, né Osiris Versus em turno Que não tá nem tunado, né Então Tá tudo ativado aí, galera GTA, trânsito, polícia Inclusive Eu tô até pensando em explodir esse cara Mas vai ser muito escolar, cara Porque Ele não Consegue nem Ele tá com o Zenturno Que não tá nem tunado, cara Então Sabe, né, galera Melhor ter uma dó dele Foda-se E vamos fazer de prima lá, hein, galera Vambora Vai Vamos ver a hora que a gente chegar lá Acho que é agora, né, galera É, oi, é agora, hein Vai, vamos ver se a chuva vai disputar um pouco aqui O Leandro, hein Tô achando que vai ser fácil Galera, devia ter diminuído Diminuído Cara, eu falei Não, bosta Diminuído A câmera Galera, deu um cortezinho aí no vídeo Nossa, minha mãe entrou aqui no quarto, tá Ah, galera Eu devo ter Diminuído A câmera Devo ter não, né Eu diminuí Porque, cara Pra fazer a espiral é bem melhor Eu não fiz de primeira ali, galera Porque eu fiz burrice E de segunda Menudo do que Minha mãe entrou no quarto De terceira agora Eu tava Meio bobo aqui Conversando com vocês, né Aí, agora Na quarta, cara Me atrapalha Mas será que vai? Será? Ah, cara Não deu Caramba, cara Bom Eu tenho quase certeza que Não tô conseguindo ir Que não é por causa da chuva, cara É por causa da minha burrice Burrice Que eu não tô se vendo Nenhuma dificuldade, né Pô Não sei o cara ali Me atrapalhando agora, né Deve ter explodido esse cara O cara achando Nossa, olha o que ele tá fazendo ali Meu Deus Ah, não Caramba Meu Deus, ele Pô, e agora? Será que a outra câmera é melhor? Não sei, galera Eu acho que a câmera mais longe É melhor fazer a espiral, cara Porque Porque é melhor, né Mais para a ride Assim E luta Eu curto a mais próximo Aí Colocar mais próximo aqui agora Pô, e aí, galera Agora só acabou Coloquei só uma volta, né Como sempre Na repetição Modo hard Sempre coloco só uma volta Agora só acabar, hein Caramba, cara Deixa eu ver Dificultos batendo só na curva, né Porque Me não inspirar um estilo Não é uma diferença, não Só não consegui Fazer de prima ali Por causa Foi burro, né Fiz burrice Ai, caramba Eu achei que ia bater ali em cima Aí foi bonito Dá uma rézinha aqui Ó, o Mar tá nervoso, hein Curtinho Vambora, galera Acabar Com carinha Eu acho que ele não vai conseguir Porque ele tava se girando lá sozinho Ô, e aí, galera Primeirazo de novo Corrida Que os dois vêm primeiro Curti demais Foi ótimo Ah, cara Quer ver Ah, não Achei que ia ficar preso aqui, né Ô, e aí, galera Opa, freia Galera É isso daí Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Falei, ganhando o set É o nosso favorito Comprei o seu site Comprei os meus amigos É isso daí, galera Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E até mais